Música Para o Brasil, os murais Guerra e Paz de Cândido Cortinari são das obras talvez mais icônicas aqui no acervo das Nações Unidas. Afinal de contas, nós estamos em uma instituição dedicada à promoção da paz e da segurança internacionais. As obras são um patrimônio diplomático e cultural brasileiro. E desde então ocupam posição privilegiada, visíveis para todos os representantes das missões permanentes junto à ONU, que acessam à ONU por meio da entrada dos delegados. O caminho ressalve-se, também utilizado, pelo chefe de Estado e de governo que vem a Nova Iorque para o debate geral em setembro a cada ano. Eu queria também chamar a atenção para o fato de que os dois murais estão colocados não lado a lado, mas frente a frente, para mostrar a oposição da guerra e da paz. Naquele momento em que os painéis Guerra e Paz são entregues à Organização das Nações Unidas, nós estamos falando de 1956, eles vão ficar um ano encaixotados. Eu me lembro da aflição de meu pai, imaginando que eles pudessem se estragar encaixotados, porque criou-se logo uma dificuldade ali em certos setores da ONU. A gente sabe que a ONU é um território internacional, mas situado nos Estados Unidos, e os Estados Unidos viviam naquele momento a Guerra Fria, o macartismo, e Portinari sendo um artista de esquerda, isso criou muitas dificuldades, e foi preciso toda a habilidade tradicional do nosso Itamaraty para evitar que os painéis não fossem instalados, ou até mesmo fossem instalados em outro local, como chegou a ser proposto na época. Os Estados Unidos colocaram como condição para que fosse concedido o visto que ele declarasse não ser comunista, e ele naturalmente recusou-se, e então a inauguração acontece sem ele, aliás, acontece não somente sem ele, mas sem qualquer artista convidado, sem imprensa, uma cerimônia praticamente restrita aos funcionários da ONU. É claro que Portinari deve ter sentido imensamente, não ter podido estar presente na inauguração da obra pela qual ele deu a própria vida. Nós sabemos de tudo o que aconteceu, o envenenamento pelo chumbo contido nas tintas daquela época, a proibição médica de que ele continuasse a pintar Guerra e Paz, e a desobediência dele, que diante da maior oportunidade de sua vida de passar sua mensagem humanista, sua mensagem de esperança pela paz, na ONU, ele não poderia recusar. E eu tenho certeza que ele tinha consciência de que o risco era fatal, poderia ser fatal, e de fato o foi, porque poucos anos depois ele veio a falecer, e esses foram os últimos grandes trabalhos da sua vida. Se nós olharmos, a gente vê que as cores aqui no mural Guerra são mais sombrias do que o mural Paz, que é preparado em cores mais vivas, mais alegres, cores que dão mais esperança.